Minha casa, meu cachorro, minhas regras. Cachorros são bem-vindos, pessoas toleradas. Regra 1. A casa é do cachorro, não sua. Seja respeitoso. Regra 2. Seja educado. Assim que chegar, cumprimente o cachorro. Ele tem sentimentos. Regra 3. Não me peça para prender o cachorro em algum cômodo. E se insistir, eu prendo você. Regra 4. Se quiser sentar, procure um lugar vazio. Não espere que o cachorro saia para você sentar. Regra 5. Não fique reclamando do meu cachorro latir. Ele é um cachorro. Ele late. Quando ele começar a falar, eu te aviso. Regra 6. Se trouxer seus filhos humanos garanta que eles vão se comportar. Meu cachorro não é um brinquedo. E eu não admito em hipótese alguma que ele seja incomodado ou maltratado. Regra 7. Não quero a sua opinião sobre o que eu permito que o meu cachorro faça. Seja subir em cima do sofá ou dormir na minha cama. Regra 8. Não diga. É apenas um cachorro. É ofensivo. Ele faz parte da minha família. Regra 9. Finalmente, lembre-se sempre disso. Entre você e o cachorro. O cachorro! Quem aí também é do time? Mexa comigo, mas não mexa com o meu cachorro. Me conta nos comentários. E não esqueça de seguir o Latidos e Meados. Até a próxima!